o dia bonito dia glorioso dia de jogar gimmick a gamer pode tá caindo uma pomba tônica que ele vai jogar fala espíritos belezinha vamos começando aqui mais um vídeo e hoje nesse canal lindo maravilhoso que eu recomendo você né fazer aquela inscrição bonita eu vou mostrar o como que ficou meu pc aqui bicho já faz alguns dias já faz mais de um mês que eu fiz essa modificação e gastei 15 reais tá então esse é o intuito do nosso vídeo mas eu tenho um porém aqui cara que vocês sabem né quem acompanha o canal sabe que eu sou meio louco das ideias e sempre comento algumas loucuras principalmente as minhas lives né então né eu tinha gravado vídeo modificando o pc bonitinho né editado quer dizer não tinha editado ainda só tinha gravado várias partes ficou um vídeo meio longo mas ficou bem da hora um steakzinho legal mas o o animal aqui né o boca de burro acabou apagando todos os vídeos todos então a parte que eu estou modificando meu pc não tem então a gente só vai mostrar o depois esse aqui que é o canal verdadeiro né cara a gente comete cada burrice na vida mas não deixa de ser legal né tá vamos lá então o que que eu fiz meu pc bom eu vou abrir aqui vocês podem ver que tá meio empoeirado né deixa eu arrumar esse foco aqui que olha eu gravando com eu nunca acerto o foco de nada é webcam celular tech pics então o que a gente vai fazer aqui nossa velho agora você não quer abrir né é feia da mãe ah não beleza ai ai meu dedo caraca esse lacrezinho aqui é um facão velho pera aí deixa eu pausar aqui só arranhado que deu ali ó virado a mulher gato com muito sofrimento eu consegui abrir vamos lá então pô meu filho do céu só tampa que pesa mais que eu velho bom deixa eu dar uma assoprada aqui para dar pode falar assim nossa o cara é higiênico com o pc dele não eu sou só que faz dia que eu limpo bom galera para quem conhece meu pc quem é logo no canal não vai conhecer lógico né mas quem é mais antigo aí que foco já sabe que meu pc todo é antigo meu pc de 2005 quer dizer só a carcaça né só o gabinete que o resto aqui ainda continua é a mais atual só é e a fonte também é a fonte é de 2005 também eu tá com overclock aqui deixa eu só meter o dedo aqui aqui não tem termômetro termômetro aqui é o dedo é os vrm tá tranquilo tá com overclockzinho básico aqui eu tô com medo de pegar fogo esse negócio Oxe desligou meu pc caraca eu não acredito que beleza e aí 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 o que tá acontecendo e aí e aí e aí e aí e aí o que aconteceu e aí e não tá quente e aí o safe do seijo e aí tá aqui isso tá tá ué acho que é as tomadas ali cara tá vamos gravar o filme cara aqui com o toba na mão enfim galera o que que eu fiz no meu pc tem que limpar isso aqui cara eu limpo quase toda semana e sempre tem poeira né velho incrível a coisa dessa bom pra quem pra quem não sabe realmente meu pc ele é todo prateado né da cor do gabinete aqui né o que que eu fiz cara eu comprei uma lata de spray né de 15 reais aquelas bem baratinhas mesmo preto fosco o que que eu fiz eu pintei todo ele de preto olha só que coisa bonita né nossa que coisa bonita né olha que coisa linda olha só cara sou pouco não tá não eu limpo meu pc direto velho mas aqui na região que eu moro parece um deserto do saara então eu pintei a fonte né por fora pintei só aqui que não lógico né nossa senhora só aqui que eu pintei de preto já tá descascando porque eu não né não fiz o acabamento não coloquei um verniz mas aqui eu pintei todo de preto aqui dentro foi todo de preto não vocês tão vendo aí né cara ficou muito bonito eita ficou muito bonito cara entendeu tipo ele era todo prata tipo eu né esses gabinete moderno que tão vindo por aí né de mil reais trezentos reais mas aí é tudo gabinete preto então eu transformei meu pc em gabinete preto gabinete gamer né eu tento fazer uma instalação bonita deixar os cabos fazer um kibermanage eu poderia colocar umas presilhas aqui nos enforca gato mas eu vivo mexendo meu pc cara então eu sempre tô mexendo tô fazendo algumas gambiarras né agora há pouco eu instalei de volta meu HD novo quer dizer meu HD antigo então eu vivo fazendo fuçadas e sempre tô mexendo meu pc então não tem como deixar bonitinho se eu nunca fosse mexer apenas dar limpeza beleza eu tentava dar uma instalação mais bonitinha colocar os cabos mais bonitos mas não adianta eu sempre fico fuçando meu pc e não tem como deixar tão bonitinho assim então deixa o jeito que tá assim é porque não é o pc que esquenta olha o tamanho da placa de vídeo quer dizer a placa mãe um pouquinho maior que a minha mão deu um choque essa porra aqui ai carai e tá mesmo puta merda caraca o pc tá eletrochoque super choque então sempre eu deixo ele assim mesmo porque sempre fico modificando limpando e então a única coisa que falta aqui é um uma placa mãe aqui uma uma B470 450 né enfim laser ali é um dia a gente chega lá então galera eu fiz essa modificação ficou bem bonitinho olha só os detalhes coisa maravilhosa né tá esfolado já e agora eu tô preocupado que essa bolsanha aqui não tá ligando agora não tá ligando mas geralmente é tomada que dá uns pt mas essa fonte é minha fonte que foi pro saco porque essa fonte tá aí não galera ela tá dando uns chiquinhos ali não faça assim comigo não não faz comigo pelo amor deus eu não tenho dinheiro pra comprar uma fonte nova caralho puta que cara não pensei quando fica devia dar não vou passar a palavra também ou tá merda tem um tapa é a minha fonte ali pro saco o que vocês querem mais com o pc de mais de 10 anos de idade pô comprei 2004 pra 2005 cada vídeo eu falo cada vídeo que eu falo mostrando meu pc deu pt no overclock velho só que me faltaram o aqui espera aí o overclock agora foi pra tudo original deixa eu ver aqui estão vendo tudo o tempo real aqui galera entendeu que eu vi é o tipo do canal que não né não não tá ainda tá em overclock deu feio no overclock mas tá tudo certo é tomada galera de vez em quando é tomada de vez em quando é a fonte mesmo que as vezes tem que dar uma etapa pra ligar felizmente meu fonte está regando ainda mais eu faço um overclock numa máquina que não é feita para overclock tô pedindo pra pegar fogo esse negócio tô pedindo pra opa né mas eu vou tirar esse overclock aqui depois que eu editar o vídeo pra ficar bonitinho o que vocês acham desse tipo de vídeo eu não vou aparecer porque eu estou virado no sacio e feio quer dizer feio eu já sou né mas tipo né eu não estou apresentável pra uma câmera pra um público de milhões de seguidores bom deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês galera eu não sei lá vamos entender o vídeo aqui pra dar 10 minutos vocês conhecem vocês conhecem um drive de cd dvd né coisa que hoje em dia quase não vende mais ninguém mais usa mas vocês conhecem como isso aqui funciona tá geralmente tem um cabo sata e mais nada né o que que vocês acham que é isso aqui velho eu não vou explicar tá vocês vão ter que comentar ou pesquisar pra me falar qual que é essa entrada aqui ó tá essa aqui é a da alimentação né isso aqui é pra colocar é colocar o jumper ali do lado e essa aqui eu não lembro o que que é não velho tá mas essa aqui do meio vocês tem que falar por qual que é o cabo que liga aqui tá até porque não funciona mais quer dizer funciona mas a minha placa-mãe já não tem mais essa essa entrada né então vocês tem que falar pra mim aí o que que é essa entrada eu quero ver quem sabe pode pesquisar no google não tem problema com certeza mas quem sabe de cabeça já né explica aí pra mim o que que é liga o meu pc enfim galera vocês viram como é que o meu pc tá pra quem quiser saber as configurações sempre me perguntem live tá eu vou falar o seguinte essa placa aqui é uma gtx 750 ti de 1 giga beleza ela foi comprado no aliexpress eu paguei 170 ou 150 reais não faz um ano ainda pessoalmente essa placa tá meio envergada acho que não bom o cpu é um atlum 5350 ele tem 4 núcleos mas nenhum threads e opera numa frequência original 2.05 gigahertz é bem fraco pra montar um htcp essas coisinhas né mas eu overclockei ele a 2.3 tá não é pro overclock mas eu consegui fazer isso aí eu tô até forçando os limites do meu coitado aqui memória ram atualmente tem 8 gigas em 5 tino porque essa placa essa placa mãe não faz dual channel são 5 channel a 1600 megahertz mas com o overclock ela foi pra 1500 tá não quis exceder isso na verdade foi excedido lá nas configurações automaticamente pra isso a placa mãe é uma placa mãe da asus am1 abr ela é bem básica mesmo tudo isso aqui é básico só a placa divide que é um pouquinho mais melhorzinho mas o resto aqui é tudo pra montar um pc bem básico mesmo navegar na internet e rodar alguns joguinhos mais ou menos porque o cpu tem uma placa de video on board de 512 megas então vocês podem ver que a construção da placa mãe é bem simples mesmo nem rm dela é bem fraco não tem nenhum dissipador termo pad nada porque é simples mesmo e a fonte uma fonte de 500 watts feita quer dizer desde a fabricação do pc já veio com ela então por isso que ela já está dando pt faz muito tempo faço as contas aí né tenho dois hds um é novo da toshiba quer dizer da se a gate que se a gate velho wd blue muito bom de 1 terabyte e outra que veio logo depois que estragou meu primeiro hd eu comprei esse outro aqui da samsung 320 gigas funciona até hoje só tem um pad block né mas eu quase nem uso ele porque né enfim e esse é meu pc cara já mostrei várias vezes enfim tá bem legal gosto muito desse pc porque é atualmente é o que eu tenho tem gostado do que a gente tem independente do que seja e ficou muito bonito cara se vocês concordam comigo deixem nos comentários bem legal mesmo e já vou estender não vou estender mais esse vídeo porque né não tem mais o que estender beleza galera a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e qualquer novidade né qualquer novidade o que a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço até mais e falou um grande abraço e aí um grande abraço um grande abraço